fatalidade pela Covid-19, 910 mortos no país. Só que o primeiro-ministro, Scott Morrison, disse hoje que o país agora está em um momento crítico. É um momento crítico da pandemia, segundo o primeiro-ministro, porque é a primeira vez em muitos meses que os casos de Covid-19 estão aumentando no país, estão aumentando em várias regiões da Austrália. E isso culpa da variante Delta, ela que está fazendo o número de casos disparar. Os governos estaduais já decretaram várias restrições. A gente mostrou aqui na semana passada a maior cidade do país, Sidney, com mais de 5 milhões de habitantes, já entrou em confinamento. Hoje, outras regiões, outras cidades, cidades grandes como Perth, cidade de 2 milhões de habitantes, também entrou isolamento. A máscara voltou a ser usada em todo o país. Também o limite de ocupação em estabelecimentos voltou a ser decretado pelo governo. Um dos problemas que os especialistas apontam na Austrália, a Madeira, que até agora foi esse exemplo, mas é uma ilha no meio do Oceano Pacífico. O país está completamente isolado há um ano e meio e promete que vai manter as fronteiras fechadas até o próximo ano. Então, os especialistas perguntam, até quando a Austrália vai poder continuar assim com as fronteiras fechadas? Só pode entrar quem é residente do país, porque a taxa de vacinação é baixa no país, com 25 milhões de habitantes. Até agora, 6 milhões receberam uma dose. Amadeu. Portugal volta a registrar aumento no número de casos. Amadeu, pela primeira vez, desde abril, Portugal registra mais de 500 pessoas hospitalizadas com Covid-19. O país registra sete semanas consecutivas. Há sete semanas, esse aumento contínuo de casos de Covid-19 em Portugal, também por causa da variante Delta, variante que foi primeiro identificada na Índia. A maioria dos casos está em Lisboa, no Vale do Tejo, mas também os casos começam a aumentar em outras regiões, como é o caso do norte de Portugal, casos em Porto, e também no sul, no Algarve. Inclusive, várias cidades do Algarve já suspenderam as aulas presenciais. A taxa R, a taxa de transmissibilidade, continua acima de 1. Na semana passada, Portugal registrava 138 casos de Covid-19 por cada 100 mil habitantes. Hoje, o país já registra 161,7 casos por cada 7 mil habitantes. E vários países aqui da Europa agora estão exigindo quarentena para qualquer pessoa que volta, para as pessoas procedentes de Portugal, como é o caso da Alemanha. Vamos agora falar de vacinas, porque há estudos que falam de um melhor potencial de aproveitamento da AstraZeneca e outro que fala que misturando vacinas, a coisa pode ser melhor ainda. Isso mesmo, é bom que dá mais opção, né, Madeira? Mais flexibilidade. São dois estudos divulgados hoje pela equipe, a equipe que desenvolveu a vacina da Oxford. São cientistas da Universidade de Oxford, cientistas do grupo que desenvolveu a vacina contra a Covid-19. Então, a primeira pesquisa, a pesquisa mostrou, Amadeu, que o intervalo de 10 meses e meio, é por volta de 10 meses e meio, um intervalo de 45 semanas entre as duas doses, é melhor, melhora ainda mais a imunidade, ou seja, vai oferecer ainda mais proteção esse intervalo de 10 meses entre as duas vacinas. O resultado não foi ainda revisado pelos pares, mas os cientistas estão bastante otimistas, porque disseram que o estudo realmente comprovou o aumento da proteção, o aumento da imunidade. Os pesquisadores também descobriram que uma terceira dose da AstraZeneca, mais de seis meses após a segunda, leva a um aumento significativo nos anticorpos e provoca uma forte resposta imunológica contra a Covid-19. Então, seria a terceira dose, seis meses depois a segunda. Os cientistas dizem que é um resultado tranquilizador, isso caso seja necessário, essa dose extra. Mas até agora, os virologistas, os cientistas, dizem que não há necessidade dessa terceira dose. Dados da Saúde Pública da Inglaterra mostram que as duas doses da vacina da AstraZeneca previnem mais de 90% das formas graves de Covid-19 e protegem contra a variante Delta, que é a variante dominante hoje no Reino Unido. Um dos principais virologistas dessa equipe que desenvolveu a vacina, o médico Andrew Pollard, disse que, como foi constatado, um alto nível de proteção com as duas doses, nenhuma evidência de que a imunidade vai caindo, vai diminuindo com o tempo. Então, para ele, dar essa terceira dose agora, no Reino Unido, enquanto outros países nem começaram a vacinar, para ele seria inaceitável. Muito bem, para o médico diz, primeiro, tem que proteger todo mundo. O segundo resultado, segundo estudo que foi divulgado hoje também pela mesma equipe da Universidade de Oxford, é que combinar a vacina melhora a resposta imunológica, oferece ainda mais proteção. Foi um estudo feito com 850 pessoas, todas acima de 50 anos de idade. Então, primeiro, as pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca e quatro semanas depois, doses da Pfizer, essas pessoas produziram nove vezes mais anticorpos que os que receberam as duas doses da AstraZeneca. Outra revelação do estudo, os voluntários que receberam primeiro a dose da Pfizer, depois da AstraZeneca, tiveram cinco vezes o número, o nível de anticorpos, cinco vezes maior que aqueles que receberam as duas doses da vacina da Pfizer com a Oxford. E o terceiro, o estudo comprovou que duas doses da Pfizer produziram o nível mais alto de anticorpos, mas que a resposta das células T, que é outra forma de proteção, essa foi maior quando as pessoas receberam uma combinação de vacinas. Amadeu. Espetacular isso, quer dizer, se pode tomar de uma, toma de outra, se faz é melhorar a imunidade, espetacular o resultado desse estudo. Para a gente fechar a sua participação hoje, socorro, ONU relata racismo sistêmico no Brasil. Pois é, Amadeu, foi uma pesquisa, foi um relatório encomendado pela ONU em mais de 60 países, que comprovou esse racismo, e no relatório eles citam exemplos, sete exemplos em vários países, e desses sete, dois no Brasil. O relatório solicitado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, analisou casos representativos de racismo sistêmico em mais de 60 países, e citou, entre os exemplos, os brasileiros João Pedro Matos Pinto e Luana Barbosa dos Reis Santos, que morreram em operações policiais. A alta comissária, Michelle Bachelet, pediu que os estados apliquem mecanismos de controle independentes como medidas de reparação e que acabem com a impunidade para evitar casos como o do afro-americano George Floyd, assassinado por um policial branco no ano passado nos Estados Unidos. Apelo a todos os estados para que parem de negar e comecem a desmantelar o racismo, para acabar com a impunidade e construir confiança, para ouvir as vozes de pessoas de ascendência africana e para confrontar legados do passado e oferecer reparação. O relatório analisou 250 casos de africanos e afrodescendentes na Europa e nas Américas e concluiu que pelo menos 190 morreram nas mãos de policiais. Na última sexta-feira, Derek Chauvin, o policial branco que assassinou George Floyd, foi condenado a 22 anos e meio de prisão. O relatório da ONU afirma que a morte de Floyd, os protestos após o assassinato e a condenação do ex-policial representam um marco na luta contra o racismo. Não encontramos um único exemplo de um país que tenha feito totalmente as contas com o passado ou que tenha considerado de forma abrangente o impacto da vida dos afrodescendentes atualmente. O caso de Floyd é excepcional porque é um em que alguém foi condenado e isso é muito bem-vindo. Mas como disse a família, a sentença do ex-policial não muda a realidade da família. Eles foram condenados a uma prisão perpétua, sem o pai, o irmão ou amigo. Black Lives Matter! Black Lives Matter! Zé Amadeus, sem dúvida, importantíssima a condenação do ex-policial. Um exemplo. A gente fica por aqui. Boa tarde a todos. Obrigado, Socorro Sampaio. Boa tarde. Olha, tem uma coisa que já foi comprovada por todo mundo. Sabe o que é? Que o Mixa Tacareja é o lugar preferido dos empreendedores. nada mais Singapore, para cima do ex-policial, mais経 firing.